É isso aí pessoal, nesse vídeo de drop aqui hoje do canal né, tô aqui ajeitando minha casa aqui Eu tinha essas florelinhas antigas aqui galera, o que que eu vou fazer aqui ó Eu vou furar aqui minha, esse meu grauzinho aqui, eu vou colocar essas floreiras aqui fixas, tem duas, vou lavar elas ali Isso aqui tá cheio de terra, vou lavar as duas, vou colocar aqui ó Isso aqui é isso Vou colocar os vasinhos de planta da minha mulher que tá ali em cima da mesa Eu vou pintar essa mesa aqui com o resto de spray verde que sobrou Vou dar um grau nela aqui, vou colocar o, vou lavar esse guarda-sol, vou colocar de volta aqui Eu quero colocar aqui essas, esses vasinhos de planta As duas floreiras aqui, não sei se eu vou usar as duas Ou se eu vou usar só um É isso aí pessoal, floreira concluída E assim ficou o resultado Tá vendo? As duas fixadas aqui ó Tem uma cebolinha, tem uma florzinha plantada ali Não cai, pode ficar firme, 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 não cai Tem lugar pra água sair Agora eu vou lavar isso aqui galera, que já secou inclusive Vou lavar isso aqui, deixa o sal dar diminuída Vou lavar ali a mesa também E aí a gente vai, dando sequência Eu vou pintar ali a mesa, o tampo dela É E vou montar aquilo ali Galera, tava cheio d'água aquilo ali, que merda Eu não olhava aquilo ali, tava cheio d'água Vou fazer um furo pra vazar água aqui Isso aqui tinha que pôr areia dentro Mas tudo bem, vamos resolver Repito ao guarda-sol, depois de muito tempo Vou ter que jogar um sabão em pó e esfregar ele pra ver se limpa Com a vassoura Pra vocês é só um pulo Pra mim vai levar um tempinho É isso aí galera O sprayzinho verde aqui da Charme Color Tá rendendo viu? Gostei O Super Color da Tecbond não rendeu mesmo tanto Isso aqui tá rendendo A lata também é maior né? Ó, pintei a mesa Só vou pintar essa parte de cima mesmo, não vou fazer mais nada Já lavei ele o guarda-sol, vou deixar secando A peça onde ele vai encaixado Eu vou deixar daquele jeito lá, não vou mexer não As cadeiras não vou pintar agora Se alguém quiser mandar tinta pra gente aí ó Precisa de tinta e esmalte sintético azul Pra pintar as cadeiras Vou só lavar as cadeiras e vou deixá-las montadas ali Tá? E é isso aí Daqui a pouco quando eu montar Vocês vão ver o resultado Tô deixando secando Porque tá com cara que vai chover Tá aí a floreirinha Né? E assim que eu montar eu mostro pra vocês No próximo vídeo galera Eu vou ali comprar as peças Eu vou fazer um telhado Tá vendo esse telhado aqui ó? Vou fazer mais detalhes dele depois Vou fazer um aqui na porta Já tá tudo aí ó Os canos Tudo aí, beleza? É isso aí Valeu Pra vocês é só um pulo Pra mim vai demorar um pouquinho Que eu tenho que esperar É acabar de chover aqui E ver o que vai ser Valeu Pronto galera O resultado é esse ó Não vou pintar aquele guarda-sol não Vou arrumar outro depois Alguém quiser mandar pra gente aí Eu preciso de tinta também Pra pintar as cadeiras Mas Ficou melhor do que tava Vocês não acham? Eu vou deixar assim por enquanto Porque eu vou fazer o telhado aqui Depois eu vou chegar Pra lá Mas mais pra cá Pra ficar aqui mais perto da porta Né? E é isso aí ó Vocês viram a floreirinha E agora a mesinha Tchau 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 É isso aí pessoal Vocês viram aí Como é que ficou o resultado de tudo É O guarda-sol não ficou bom Tá? Ele ficou muito tempo no tempo Fechado Tomando sol e chuva Aquele material dele Ficou Tá muito Ressecado Eu tentei lavar o máximo Que eu pude Usando uma vassoura Eu vou ver amanhã O que que eu posso fazer Pra melhorar Se tem como eu trocar Só aquela capa do guarda-sol Se alguém Tiver vendo esse vídeo E souber De alguma ideia Comenta aí Mas eu quero deixar O guarda-sol Bonitinho Antes da minha esposa Chegar Então é isso aí galera Uso comento Compartilha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aproveitando coisas aqui Dando uma ajeitada em casa É isso aí Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por QT或者 dos Why Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto